Espere-me no carro. Chiari, venha conosco. Não ponha mão no meu violão Não ponha mão no meu violão Você pode salvar se quiser com aquela mulher, mas por favor Não ponha mão no meu violão Não ponha mão no meu violão Se você pedir eu dou um cigarro pra fumar Converso com aquela mulher Se você quiser chamar Se você quiser dinheiro Também posso emprestar Faço qualquer sacrifício Pra poder Agradar, mas por favor Tira a mão daí, tira a mão daí Se você pedir um Se você quiser dinheiro Também posso emprestar Faço qualquer sacrifício Pra poder Agradar, mas por favor Não ponha mão no meu violão Não, 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 não ponha mão No meu violão Já disse, não, não ponha mão No meu violão Tira a mão daí, tira a mão daí No meu violão Vai ficar fina Seu Gustavo Antes de mais nada Quero pedir desculpas por tudo que houve Mas não aconteceu nada Houve sim, mas no final nos convencemos De que não podemos ser egoístas Temos que pensar principalmente Na felicidade dos nossos filhos E aí viemos buscá-los novamente Queremos que volte conosco hoje mesmo Seu Luiz, eu agradeço Mas nós não devemos voltar mais pra lá Nosso lugar é aqui, né mulher? Nós não devemos voltar mais pra lá